Alô galera do Rio de Janeiro, dia 10 de outubro, tamo lá no palco do Vivo Rio Garante seu ingresso logo, mais detalhes na descrição Eu sempre vou amar O brasileirão é meu baby Na B ou na A Sempre é o bem bar de meme Michael no início tinha o pé tortão Agora esquece, virou o Messi do Renatão Ô meu juizão, ficou doente, deu bug na mente Entrou no gramado sem tá com cartão Tem quem viu Jesus no apitar, final o árbitro quase que o mata de sujo E se o papo é susto, tem cara que é sujo e trola O pobre do juiz, bandeirola A mão do voivoda foi na voibola E fez uma vítima a mão, o gorgonzola Homem e mulher guardando de baicola E tem bola, tocada em quem tá de fora O cruzeirinho sempre perde pro seu tere Que é o bonde do Fala Zezé Fim Cruzeirense não tem mais paz Nunca vai ter feito o medo Eu sempre vou amar O brasileirão é meu baby Tem o bonde do Garrincha No passeio do Fultim Crazy O choro do pobre Diego Souza e doidinho Perdeu noção, roubou o cartão da mão do juiz E tem remédio tentando parar e contratar No débio Gabriel foi garotinho na provocância e de vingança Um, dois, três Sua sopa com a sua janta Tem caço indo salvar Com o queixo E um outro queixo Matando o time Ah, 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 ah Quem para os Avengers? Galão tá bem Hulk, Spider-Man Será que o B-Veim? Ou da Mango Porco ou outro alguém Só é triste de ver minha chapea correndo Já tá com os dois pés Na segunda O brasileirão é crazy Já é uma cavada é crazy A gente com a mão é crazy Judo, a antiqueta é crazy Eu sempre vou amar O brasileirão é meu baby Na B ou na A Você quer o bem bar de meme? Um, dois, três Tchau 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 Obrigado.